Um homem foi preso depois de matar com um tiro o próprio primo em Álvares Machado, na região de Prudente. Por isso, nós vamos ao vivo até lá conversar com a Lília Simini, que tem detalhes dessa ocorrência policial. Oi, Lília, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a polícia, Fabiano, eles foram até o local informado e quando eles chegaram lá, eles encontraram o corpo da vítima caída na via e ele tinha sinais. Pois é, estamos com um problema no áudio da Lília. A gente não consegue ali entender nada, está um pipoqueiro danado. Coloca a sua arma aí para a gente ver que é uma arma diferente. Uma arma, não sei se é antiga ou se é ali de fabricação amadora. Você vê que é diferente. Eu, sinceramente, não entendo muito de arma, não conheço essa. Nunca tinha visto, mas foi a arma que acabou tirando a vida do rapaz. Um tiro que acabou vitimando ali o primo. Uma briga, uma discussão, um desentendimento ali entre primos em Álvares Machado. Se a gente conseguir estabelecer a conexão com a Lília, a gente volta com ela. Prepara a matéria da Ana Cláudia aí, Rodrigo, para a gente poder trazer aqui na sequência do Brasil Urgente. E depois a gente volta com a Lília.